Daniela? Sim? Onde é que estamos a ir? A ecografia. Não tinhas pedido para marcar. Eu hoje, marquei. Marcaste hoje às três e meia a ecografia, certo? Certo. Mas não é por aqui. Nós íamos sempre pela segunda circular. Onde é que estás a ir? Não, não. Mas vamos fazer ecografia ao Algarve. Ao Algarve porquê? Então porque aproveitamos e ficamos lá em casa de Meteogénia para passar a Páscoa. Não. Tu não ouviste o António Costa na televisão e em todo o lado a dizer que este ano a Páscoa é em casa? Sim, é em casa da Meteogénia. Combinámos? Não, não, não. Não há Te Eugénia nenhuma. Eu não vou à casa da tua Te Eugénia, não vou ao Algarve, nem sequer vou sair do Conselho de Lisboa. Não vai acontecer. Joana, olha, há uma grande vantagem desta vez que é que vais a casa da Meteogénia e não tens que lhe dar aqueles beijinhos do que como é costumo. Tens sempre a desculpa, é por causa do vírus e não sei o quê. Portanto, posso pender à distância. Isso não é vantagem nenhuma. É muita vantagem nenhuma. Sim, mais. E depois, mais a mais, ela também já preparou tudo para caçar os ovos. Portanto, o que é dizer? Achas que eu vou fazer caçar os ovos? Estamos em estado de emergência. Com luvas? Mas é com luvas? Eu não vou fazer caçar nada. Já faz máscara, umas luvasinhas e tal. Não é luvasinhas, é luvinhas. Não me nervas. Não me nervas. É uma coisa mesmo que ela inventou, que são luvasinhas. Ai meu Deus. Volta para trás imediatamente. É bom, na verdade, Joana. Pode ser contramão, pode ser tudo. Volta para trás. Só daqui a 150km.